Fala galera, aqui é o Avo, te convido de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal este jogo chamado City Monsters, o joguinho de monstros que destroem a cidade. E seguinte, por enquanto eu tenho apenas dois monstros, eu tenho o Dino Rex, o dinossauro maneirão e o humano maneirão, mas mano, dá pra desbloquear muitos monstros maneirões. Ó, vamos começar com o dinossauro maneirão, porque mano, eu acho o dinossauro mais massa que o humano. Vai com o dinossauro, bora dar um play e bora jogar, só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Seguinte, começando aqui a partida de City Monsters, eu sou esse dinossauro maneirão e eu preciso ir destruindo a cidade. Só que quanto mais eu destruo a cidade, mais polícia vem atrás de mim. E mano, essas polícias acabam comigo, me destroem e não deixam eu destruir a cidade. Então, eu preciso correr da polícia e ao mesmo tempo destruir a cidade. Ó, tá vendo esse bichinho atrás de mim? É um policial. Se ele bater em mim, eu vou perdendo vida e acabo morrendo. Então, eu não posso deixar ele pegar na minha cauda. Então, o objetivo é ir destruindo a cidade sem deixar a polícia me destruir. Mano, o problema é que eu sou um dinossauro e a minha curva é muito devagar. Olha lá, mata um, pega esse, vai atrás e vamos destruir na cidade. Ó, eu tô com um nível de estrela e quanto mais níveis de estrela, mais polícia vem atrás de mim. A minha saúde tá desse lado e quando ela acabar, eu morro. E olha isso, mano, ativei o modo fodástico aqui do dinossauro e saí correndo e destruindo tudo. O modo fodástico é o Rampage que tá aqui do lado. Caraca, velho, olha o tanto de polícia vindo e elas estão tudo atirando em mim. Bora, velho, caraca, eu tô levando tiro. Não! Tô levando tiro. Destrói ela, destrói, destrói, destrói. Nossa, lascou. Destrói, destrói, destrói. Nossa, vou ser destruído, velho. Com três estrelas só, será? Não, vou levando tiro. Caraca, é muito difícil fugir da polícia, olha isso. Destruí, mas acabei morrendo com três estrelas. Ó, consegui 112 mil pontos e agora eu vou tentar mais pontos. Só que agora com o humano maneirão. Bora lá! Foi lá! Tá, agora eu sou o humano. Mano, parece que o humano é mais rápido que o dinossauro. Será que ele destrói mais rápido, cara? Beleza, vão destruindo tudo. Quando... Ó, vão destruir aqui o hospital. Não deveria destruir o hospital, mas vão destruir, porque faz parte do joguinho maneirão. Destrói aqui os prédios. Vão destruindo tudo. Antes que a polícia chegue, velho. Porque a polícia atrapalha demais. Caraca, velho, tem uma estrelinha ali. Destrói aqui, rapidão. E vamos atrás... Sabe aqui! Cara, deixa eu ir atrás da estrelinha ali. Porque essas estrelinhas aqui que ajudam a gente a conseguir novos personagens. Pega ela, destrói a primeira polícia. Caraca, velho. Destrói a polícia. Caraca, velho, eu tô ruim de mira. Pega a estrelinha, boa demais. E, mano, vamos destruindo os prédios maneirões. Destrói tudo, que daqui a pouco eu vou conseguir o mal do Rio Pente. Consegui! Não, velho, eu tô errando a mira. Não tô acertando nada, velho. Caraca, eu não acertei quase nada, porque eu tava num lugar muito ruim. Ó, eu vou passar meu recorde. Consegui 112 mil pontos, agora eu tô com 116. Pelo jeito, o humano é melhor, porque ele vira mais rápido, cara. Então, o dinossauro é o mais fraquinho de todos. Ó, o humano, ele vira mais rápido. E eu consigo, lá, destruir a polícia mais fácil do que com o dinossauro. Ó. Ih, caraca. Nossa, a polícia joga um míssil. Eu preciso ativar o modo rampage novamente. Destrói a polícia. Aqui é a polícia. Bata um, mata outro. Caraca. Destrói esse gigantesco. Não sei. Mano, eu perco muito ponto levando dano desse gigantesco. Ó, se eu conseguir o rampage agora, eu vou destruir muita coisa. Vou destruir, vou destruir, vou destruindo. Só mais um pouquinho. Vira aqui, peraí. Mata a polícia. Mata a polícia. Cara, eu preciso conseguir o rampage. Consegui. Nossa, é muita coisa, velho. Olha isso, eu tô destruindo tudo. Nossa. Passa a polícia da polícia. Quatro estrelas, hein? Que será que vai vir? Caraca, velho. Quatro estrelas. Nunca consegui isso. E pelo jeito, eu tô bem mais forte. Nossa, tá vendo o helicóptero. Caraca, velho. Nossa senhora, é muito forte. É. É muito forte. É muito forte, é muito forte, galera. Levei tiro e morri com 249.524 pontos. Caraca. Mano, será que eu consegui dinheiro pra comprar outro personagem? Eu consigo comprar esse. Ou não? Consigo sim. Bora comprar ele. Caraca, o que é isso? Hector. Ó, e sobrou uma moedinha. Mano, tem um monte e esse Garlon deve ser o melhor. Vamos jogar com esse que ele deve ser melhor que o humano. Bora lá. Foi lá. Caraca, velho. Será que ele é mais forte mesmo ou é só o personagem? Pelo jeito, ele é bom, cara. Ele é bom. Nossa, que massa. Tô destruindo tudo. Eu queria andar um pouco no mapa pra eu achar as estrelinhas. Eu não posso ficar só parado. Nossa. É ruim controlar, velho. É muito difícil. Nossa, boa defesa controlada no Rampage, velho. Nossa, eu tô perdendo muita vida. Nossa, velho. Vai destruindo aqui. Destrói aqui. Tô levando tiro? Não tô levando tiro. Galera, se você tá gostando desse joguinho maneirão, deixa o like. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vamos dar uma volta pelo mapa? Achar as estrelinhas. Vamos jogando, velho. Nossa. Caraca, velho. Três estrelas. É muito difícil passar de quatro estrelas. Caraca. Nossa, velho. Nossa. Carlições de prende gigantesco. Caraca, velho. É muito difícil. Como que eu cheguei a 259 mil pontos? Como que eu consigo vida? Será que tem algum jeito de conseguir vida? Caraca. Desvia do míssil. Nossa senhora. É muita coisa. Olha isso, velho. É muito monstro atrás de mim. Nossa, velho. Vou morrer. Nossa. Caraca. 1.546 pontos. Beleza. Até agora parece que eu achei o melhor esse daqui. Então vamos jogar com ele novamente. Foi lá. Cara, esse é o melhor porque ele vira mais rápido. E vamos ficar por aqui porque aqui dá pra destruir mais coisas. Olha as estrelinhas. Calma aí. Destrói aqui rapidão. As estrelinhas, velho. Destrói aqui. Pega a estrelinha. Destrói aqui. Pega a estrelinha. Boa demais. Ó. Tô com vida cheia até agora. Vamos lá. Cara, aqui o modo rampage aqui vai dar muito bom, velho. Vai, vai, vai. Vai dar o modo rampage. Nossa senhora. Caraca, velho. Eu tô destruindo tudo. Só não destruí mais porque parece que bugou. Mas eu destruí muito. Pega mais uma estrelinha. Boa demais. Caraca, tá dando bom pra... Não, velho. Destruir, 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 destruir. Nossa. Mas vem muita polícia. Caraca, velho. Nossa, velho. É muita polícia. Muita polícia. Nossa. Tô levando tiro pra tudo quanto é lado, velho. Cara, que polícia. Tem muita polícia, velho. Nossa, é muita polícia. Caraca, velho. É muita polícia, mano. Nossa. Olha aqui, cara. Nossa. Caraca, velho. Vamos correr? Nossa senhora. É muito difícil, velho. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Morri. 122 mil pontos. Caraca, que difícil. Ah, tem vida. Ah, entendi. Ah, esse daqui. Então é o melhor. Esse é o melhor. Vou jogar com ele. Tem ali todos os dados do personagem. E esse é o melhor. Será que se eu destruir isso daqui, eu ganho vida? Eu vou testar depois. Eu acho que eu ganho vida destruindo aquilo lá, hein? Que é o hospital. Uma estrelinha, velho. Vamos pegar a estrelinha. Peguei uma estrelinha. Vamos tentar fazer o rampage aqui. Porque aqui tem bastante prédio. Olha aqui, cara. Olha aqui, cara. Mais um ou mais outro e eu vou conseguir. Mais um. Ha, ha, ha. Não. Agora eu tô destruindo muito. Tô destruindo muito, velho. Nossa, agora tá cheio de polícia. O que é isso, velho? Nossa, cadê o hospital? Nossa, velho. Tô bentando todos os bichos. Caraca, não tem como, mano. É muito, 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 muito mesmo. Destrói aqui, destrói aqui. Vamos ver se eu vou ganhar vida. Infelizmente, não. Caraca, eu achei que ia recuperar a vida. Não recupera. Nossa, é muito difícil, cara. Vamos pegar mais uma estrelinha? Caraca, velho. Como eu consegui quatro estrelas naquela hora? É muito difícil. Nossa, caraca, mano. É muito difícil passar de 200 mil pontos. Não sei como eu consegui. Ó, meu recorde 249 mil, 474 pontos. E eu nem tô no difícil. Caraca, olha os recordes, velho. Caraca. Deve ter algum jeito de fazer que eu não sei. Seguinte, vamos tentar jogar no hard? No difícil? É... Deixa eu ver se tem como eu comprar... Não tem. Caraca, eu preciso de 10, velho. Vamos jogar no difícil com esse pra ver como que é o difícil. Ó, não seja... É... Não leve dano pelas suas costas. Eu não levo dano pelas costas. Esse é o problema. Caraca, eu tô no difícil, mano. Eu tô ferrado. Olha o tanto de coisa que vem pra cima de mim. Nossa, velho. Nossa, caraca, que difícil, velho. Destrói tudo, cara. Galera, se vocês assistiram o vídeo até aqui, eu quero que vocês comentem a palavra secreta. Então, comenta aí embaixo nos comentários. Destruidor. Morri, caraca. Muito... Cara, esse modo difícil é muito difícil mesmo. O meu recorde, então, foi 4 estrelas maneirosas desse joguinho maneirão. Chamado City Monsters. Se vocês querem mais vídeos desse jogo no canal, deixa bastante like e comenta a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau! Tchau!